Todo dia eu acordo sete da manhã, mas eu nem durmo direito Passou a noite imaginando nós dois, isso seria perfeito Batom, blush, make bem feita, entro no colégio feito uma princesa Você é um tom maluco sem graça, não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me esnovar, eu não quero mais ver Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar, eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Agora na saída vem puxar papim, vê se não incomoda e fica bem quietinho Quando eu te procurei você nem ligou, desculpa playboyzinha, sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnovar, eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar, eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás, eu não quero mais te ver Eu não quero mais você 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 Correr atrás, eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Quero mais você